Ai de mim O seu carinho Meu coração Já não quer mais pulsar Ingratidão Já quase o fez parar Sem seu amor A vida é ruim Querida, tem dó de mim O seu carinho A vida é ruim E a vida é ruim E a vida é ruim E a vida é ruim Meu coração Já não quer mais pulsar Ingratidão Já quase o fez parar Sem seu amor A vida é ruim Querida, tem dó de mim Querida, tem dó de mim Querida, tem dó de mim Querida, tem dó de mim